Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Esse ano o WoW tá completando 17 anos e como é praxe, todo ano a gente tem um evento de aniversário do World of Warcraft E todo ano tem uma coisinha ali que é adicionada, uma coisa a mais E esse ano não foi diferente, e é sobre isso que é esse vídeo Eu quero falar pra vocês quais são as novidades que vem no evento de aniversário desse ano Antes de entrar pro vídeo galera, só agradecer aos membros aqui do canal Muito obrigado, vocês fazem esse sonho se é possível Bora lá pro vídeo O evento de aniversário iniciou hoje no dia 15 E ele vai se estender até o dia 6 de dezembro Então vai ter algumas semanas que você vai estar indo ali poder repetir aquilo que tem pra fazer nesse evento O evento ele traz aquilo que já existia no passado Mas ele coloca algumas coisas a mais Dentre elas, um World Boss Que vai te dar alguns lutes específicos E algumas coisas novas nos comerciantes E é sobre isso que eu vou falar O World Boss é o Armageddon Ou em inglês o Doom Walker Que vai estar voltando pro Oven lá do TBC Só que dessa vez você vai lutar com ele ali em Tanaris Na frente ali da Caverna do Tempo é onde você vai encontrar o respawn desse World Boss Você pode pegar uma quest com a crona dentro da Caverna do Tempo Que vai te dar uma quest pra você matar ele e você ganha 150 de moedas temporais fazendo isso E matando o Doom Walker, o Armageddon, você vai dropar alguns lutes específicos Que são os lutes lá do TBC que ele já dropava Escalando pro teu e-level Ou seja, se você matar ele no level 60 Você vai ganhar item em level 220 Então, pra um alt pode ser um upgrade de level Alguns itens foram adicionados a ele Como, por exemplo, um cinto de malha Uma ombreira de couro E um pé de placa Que são novos recolors de transmog Não são novos transmogs, são só recolors E, talvez, o drop mais interessante É o Akama Zed Que é o machado de uma mão Que o Akama usava lá no TBC E até então Nunca foi possível de ser Usado como transmog Então, se você tem um char que usa machado de uma mão É interessante você matar Uma Margedon Pra você tentar dropar Esse machado É um bonito machado Então, vale a pena tentar Ele, além disso Tem o drop de uma monta De um pet, desculpa Que mostra a cabeça dele Numa plataforma Que é pra você mostrar Que você conseguiu matar uma Margedon E ele também vai dropar uma montaria Que é um recolor de uma montaria Que se chama Illidari Doomwalker É o que já tinha sido determinado no jogo Mas ainda não tinha sido colocado à disposição E agora a gente sabe que dropa desse boss Aqui, galera, é uma drop rate Eu acho Eu matei esse boss pra primeira vez hoje Então não tenho certeza o que eu tô falando Mas eu acho Que o drop é semanal O que isso quer dizer? Que a gente vai ter ali até o dia 6 de dezembro Pra ficar semanalmente tentando Matar o Armagedon pra dropar Mas não sei Pode ser que seja diário Tem que ver isso aí E a RNG Galera, aqui lendo ali Os comentários em outros vídeos e tudo mais Eu vi que a galera Foi muito crítica a isso Que, ah, mais um RNG Mas galera Eu, cara Eu sei que a Blizzard merece ser criticada Mas às vezes também Desculpa, mas às vezes acho que Algumas são sem pé nem cabeça Será que era melhor Que o drop fosse 100%? Sei lá, acho que faz parte De RPG um RNG Pra você dropar as coisas Então eu não acho errado Que seja um RNG É que essa é uma discussão que surgiu Que o problema era que Ah, mais um RNG pra gente Mas é que galera Loot em RPG geralmente é isso Você mata o boss E tem uma chance de dropar E pra mim tá tudo certo Mas enfim Tem a galera que tá Que tá achando que foi ruim Que já tinha dado um drop de 100% Pra você pegar a montaria E tá certo que a montaria também Nem é tão bonita assim Se eu concordo Bom Isso é o que dropa desse boss Além disso Teve uma nova adição Ao vendedor É De Time Walking Aquela trollzinha que fica ali Na esfera principal ali Da caverna Ela vai te vender Um dragão mecânico Que se chama Timeless Mechanical Dragonling Que ele vai custar só 200 moedas temporais Facinho de você adquirir E você consegue ali Ter o dragãozinho mecânico Bem legal Vale a pena Se você tiver moeda temporal Ir lá pegar E se você não tiver Faz a quest Do Armageddon Já vai te dar 150 Que é praticamente Tudo que você precisa Pra comprar Esse pet E uma outra Aproveitando que a gente Tá falando Das novidades Do evento de aniversário A gente consegue Foi aumentado O buff de XP Que te dá Com o itemzinho Que vai estar No teu correio No meu correio Não veio esse item Não sei se foi uma mudança Dessa vez Mas você consegue Comprar Por 25 de cobre Quase nada De dinheiro Você consegue comprar Ali no NPC Que vende também O dragãozinho O pet Você consegue comprar ela Pros seus chars E 17% De XP A mais É algo bacana Pra você fazer um leveling Enquanto tá no evento De aniversário Algo legal Pra você pensar Também E é isso galera É basicamente isso É um world boss Novo Com alguns drops Legais Como a arma Ou a cama Zed E a montaria E o pet E é isso aí O pet que tá na loja Basicamente isso Evento de aniversário Fica a dica aí pra você Caso você queira Colecionar Algo dessas coisas Novas que vieram Um abraço Tamo junto sempre Até uma